Fala rapaziada, tudo certo? O Bahia confirmou a permanência na elite do futebol brasileiro pro ano que vem, ao conseguir o triunfo em cima do Atlético Mineiro na Arena Fontenova e ao Santos ser derrotado pro Fortaleza na Vila Belmiro. E na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico do esquadrão Rogério Senne abriu o jogo. Num primeiro momento ele falou um pouco da permanência do Bahia na Série A, elogiou o trabalho de pessoas ligadas ao Grupo City, a SAF do Bahia, falou também do potencial que tem esse clube pros próximos anos e disse se fica ou não pra 2024. Confira aí. Foram 90 minutos que valeram um ano. 90 minutos jogados que valeram por um ano. E no dia que eu cheguei aqui eu falei que o Bahia vai surpreender muita gente em poucos anos. Mas nós traríamos um regresso muito grande em tendo que voltar pra Série B pra... Então nós perderíamos dois anos do projeto. E eu acho que nós conseguimos sobreviver a um ano zero, que é um ano que eu acho que podem acontecer mais erros. Mas em momento algum acho que nós desistimos. Eu acho que esse é o principal que eu levo. Que a gente não pode desistir nunca antes que o juiz apite o final do jogo. E outra coisa que a gente tem que se preparar cada vez melhor é pra que em próximos anos a gente não se encontre nessa situação. Que a gente possa permanecer por anos e anos, chegando em lugares melhores, em postos melhores. Pra isso nós vamos conversar. Queria fazer um agradecimento bem também especial. Há dois caras que eu sei que quase não falam. Que é o Raul e o Cadu. Porque foram caras que sempre me trataram. Independente da primeira vitória contra o Curitiba. Ou do primeiro triunfo, como queiram. Ou da derrota contra o América. Sempre me trataram da mesma maneira. Eu sempre quando eu cheguei eu falei, nós ganhamos do Curitiba, ele falou, hoje vocês estão me olhando com felicidade, mas vai chegar o dia que vocês vão olhar com tristeza. E eles nunca mudaram o jeito de ser. Então assim que o torcedor do Bahia saiba, eu sei pelas diretrizes do grupo, que especialmente o Cadu fala muito pouco. O Raul tem a área dele, que ele consegue se comunicar mais. Mas que são caras do bem, corretos, honestos. E que eu tenho certeza que vão fazer cada vez mais o Bahia crescer. Porque eu sei que às vezes a gente apanha, apanha, apanha. Não tem oportunidade de expressar. E eu gostaria de falar isso, porque é o primeiro lugar que eu trabalho, que os caras olham pra mim no triunfo ou na derrota. Quando acaba o jogo, me tratam da mesma, mesma, mesma maneira. E isso tem um valor, assim, incalculável. O potencial que esse clube tem, cara, bancado por uma empresa que tem conhecimento mundial de futebol, é enorme. Eu falei aqui que era uma grande oportunidade para o trabalho de um treinador. E eu tenho certeza que será. Ontem o Ferran me ligou. Peço desculpas até de falar, mas... E aí ele perguntou pra mim, como é que você tá? Aí eu falei, tô um pouco triste, chateado. Lamento por essa situação. Falou, a tristeza tem que durar 24 horas. Ele fala sempre, né, Raul? Tristeza 24 horas, depois temos que partir pra próxima. Sabe o que ele falou pra mim? Independente de onde a gente acabe, Eu quero que você continue o projeto. E isso é diferente na vida. E aí ele falou, se você não quiser ficar, eu vou entender. Ele falou pra mim. E eu disse, seja na série A, seja na série B. O projeto, eu assinei pro projeto e eu vou continuar. E hoje culminou com a nossa presença na série A. E isso faz diferença também. Por isso que eu falo, torcedor, às vezes tem que... Vocês não conhecem todo esse bastidor. Mas é muito importante você ter o suporte, o apoio das pessoas que trabalham no grupo. Que sempre me trataram. Tenho que reconhecer isso, hein? Em um único lugar, sempre me trataram da mesma maneira, independente do final do jogo de resultado. E assim, é um clube de massa. Esse é o principal ponto pra você escrever a história. Olha, vejam bem, dou com exemplo, eu sei que há rivalidade, tá? Mas olha o Fortaleza. Clubes que a gente tem que tirar coisas boas de exemplo. E vão crescendo. Que o Bahia daqui a cinco anos continue cada vez crescendo mais. Galgando mais posições. Chegando a Sul-Americana. Chegando a Copa Libertadores. Que consiga chegar competições internacionais. Esse é o propósito que a gente tem pro Bahia. Eu falei pra eles, né? Eu não sei até quando nós estaremos aqui. Nem eu, nem os atletas. Mas que a gente possa fazer parte, né? Um dia olhar pra trás e dizer, fizemos parte da construção de um clube que já era gigantesco. Bicampeão brasileiro. Mas conseguimos coisas maiores ainda pro desenvolvimento desse time. Então, assim, eu acho que hoje é muito pouco. Eu sei. Mas vocês não têm noção. Eu tenho certeza que aí fora tá todo mundo muito feliz. Repito, não esquecendo tudo de ruim e errado que acontece. Isso é importante ser cobrado por isso. É importante ser lembrado isso sempre. Pra que a gente diminua o número de erros. Isso eu me incluo também pro próximo ano. Já que ele bancou a permanência pro ano que vem. O Rogério também falou o que que mudou na equipe pra conseguir um aproveitamento melhor em comparação com o último técnico. Com o Renato Paiva. E também falou o que que o torcedor pode esperar do clube, não só em 2024, mas também pros próximos anos. Citou os principais objetivos que o Bahia tem pra tentar dar mais alegrias ao torcedor. Roda aí. Tem muito cantor de música sertaneja que adora rock. Mas ele canta sertanejo porque é o que vende. E ao contrário, da mesma maneira. Então, tem o que eu gosto e tem o que é necessário. Eu tenho que viver pelo que é necessário. Ah, pro ano que vem nós podemos fazer muita coisa, podemos melhorar. Mas nós não vamos ter pressão e nós vamos ter um pouco mais de tempo. Aí nós podemos construir, tentar construir coisas diferentes. Eu falei que nós simplificaríamos, que nós sairíamos. Não falei claramente, mas dizer o quê? Que nós não estávamos prontos pra começar jogo de trás com um... Eu adoro, eu joguei nessa posição. E eu jogava sempre com passes curtos e era o que eu gostava e é o que eu tenho como filosofia. Não entendi. E talvez seja que as pessoas falam lá de fora, mas a gente fazia isso na década de 90 já. Agora, você tem que estar com confiança pra isso. E o momento quando nós chegamos não me parecia ser o momento de maior confiança do clube. Então, é claro que é muito legal falar hoje e depois de estar na Série A no ano que vem. Mas nós cometemos erros, mas nós vamos ter tempo pra se preparar, pra fazer uma pré-temporada. Gastar, se for necessário, um ou dois jogos do campeonato baiano com uma equipe sub-20, alternativa, o que for necessário. Pra tentar se preparar um pouco melhor. E o objetivo, eu sempre falo pro Raul, pro Cadu, é visar o campeonato brasileiro do ano que vem. O campeonato brasileiro é a única coisa que tem data de começo e fim. E no fim, é o que importa. Porque se você consegue uma classificação pra uma sul-americana, que seja pra uma pré-libertadores, o que for. A Copa do Brasil é muito legal, eu sei que traz emoção, traz um valor financeiro muito grande, mas é só um que ganha. No campeonato brasileiro, você tem o campeão, você tem aqueles caras que ficam felizes pra ir pra libertadores. Você tem os caras que vão pra pré-libertadores. Você tem uma competição internacional, que é uma Copa Sul-Americana, que nós não conseguimos esse ano, mas que eu tenho convicção que o Bahia vai crescer e que no ano que vem vai participar da Copa Sul-Americana. Minimamente da Copa Sul-Americana. Não sei, com relação a investimentos, nós nunca sentamos pra conversar que nós tínhamos que conversar. Mas nunca conversamos porque nós não tínhamos como planejar. Uma coisa é um investimento pra uma série A. Outra coisa é o que teria de investimento em caso, e era possível. Aliás, era mais provável até numa série B. Como nós hoje ganhamos, eu não vou voltar pra casa agora, nós vamos sentar mais dois dias, aqui três dias, conversar e tentar fazer um planejamento mínimo, desde peças de elenco, quem pode sair, quem tem contrato vincendo, quem pode chegar, que tipo de jogador, que tipo de modelo de jogo nós vamos querer, pra tentar não cometer os mesmos erros, ou cometer erros que sempre acontecem, por indicações minhas ou até deles, diminuir essa margem de erros pra ter um time competitivo, pra ter um maior número, não tantos jogadores, mas jogadores mais pontuais pro futuro. E aí, tá confiante do Bahia no ano que vem? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima!